Olá pessoal do YouTube, eu sou Elisa Camundi, hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui no aeroporto internacional de Oliver Tambo em Johannesburg na África do Sul. Espero que vocês gostem do vídeo, poderá não ser tão longo, mas interessante. Nós fizemos um check-in, esta aqui é a área praticamente de trânsito, então estamos a caminho do gate número A-29, então é isso aí, aparecia o que vier lá em frente. Só de lembrar que essa é a minha segunda vez neste aeroporto, a primeira foi quando ir à Coreia do Sul, há três anos atrás, e agora em 2023 estou aqui de volta. Enfim o vídeo. Vamos lá. 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 O nosso gate é a 29 e praticamente nós já chegamos. Então espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.